É bem provável que você já tenha ouvido falar em lei da atração, em o segredo, poder subconsciente, enfim, aqui no Brasil milhões de pessoas já conhecem, já ouviram falar esses termos, porém uma grande minoria, cerca de 4% apenas das pessoas, conseguem realmente resultados efetivos usando a lei da atração, o poder subconsciente ou a lei da fé, como também eu gosto de chamar. Nesse vídeo eu quero mostrar para você quais são 3 erros, podem existir outros, mas pelo menos foi o que aconteceu comigo, que podem impedir você de realmente fazer a lei da atração funcionar, porque aquilo que você tenta atrair, vamos dizer assim, você não consegue. E o primeiro desses erros é exatamente a questão do tentar atrair algo. Eu não sei se isso é bem entendido, a quem lê o livro, assiste o filme, o segredo é que na verdade você não atrai nada, não existe nada que está fora e você atrai aquilo. Por exemplo, eu vou atrair dinheiro, vou atrair a pessoa, um marido, um namorado ou namorada, ou vou atrair a saúde. Na verdade não, tudo isso já é uma realidade, então não dá para explicar nos mínimos detalhes isso, mas a questão é você sentir que aquilo já é seu. Não que você vai atrair, ou seja, você não tem e vai passar a ter. Não, é você entender que aquilo já é seu e quando você sentir que isso já for seu, isso provavelmente irá acontecer. Então o primeiro erro que você pode estar cometendo é isso, é tentar atrair, buscar algo fora, quando na verdade o entendimento tem que ser saber que aquilo que você tanto deseja, basta você sentir que aquilo já é real e aquilo vai se manifestar. Esse é o primeiro erro. E o segundo erro é quando você quer manifestações muito grandes logo de cara. Por exemplo, se você estiver desempregado e você já quiser ser um milionário, por exemplo, de uma hora para a outra. Não que seja impossível de acontecer. A lei da atração é muito baseada naquilo que Jesus falou muitos anos atrás, quase dois mil anos, que é sobre o monte. Se eu tiver fé que o monte vai se mudar de lugar, ele vai se mudar. Então, quando fala do monte, mostra que realmente qualquer coisa, independente do tamanho dessa coisa, isso pode acontecer. O problema é que quando você quer fazer isso logo de cara, uma coisa muito grande, é difícil você acreditar que isso seja verdade. Então, por exemplo, para uma pessoa que está desempregada, é mais fácil ela acreditar que vai conseguir um emprego do que que ela vai ser milionária. Então, quando você começa por coisas mais simples, especialmente se você nunca conseguiu realmente manifestar nada, fica muito mais fácil quando você começa por coisas menores. Já que, como eu falei para você aqui no primeiro erro, que a questão é você sentir que aquilo já é real. Quando você faz isso com uma coisa que, na nossa percepção, é menor, é muito mais fácil. E o terceiro erro não é, na verdade, um erro em si, mas sim uma condição da nossa mente, que são as crenças limitantes ou paradigmas. É possível que você já ouviu falar nisso alguma vez, mas, por exemplo, se você tem o desejo de enriquecer, por exemplo, mas a sua cabeça tem crenças que, por exemplo, que o dinheiro é sujo, que quem é rico não vai para o céu, alguma coisa assim do tipo, dificilmente você vai conseguir ter a prosperidade financeira que você deseja, porque essas crenças não vão permitir que você consiga realmente sentir que isso seja verdade. Então, esses são, na minha visão, os três principais erros. E se você quer realmente aprender de uma forma mais simples, mais fácil e mais rápida a lei da atração, eu quero te convidar a conhecer o meu guia, que é o Guia Manifesta Seus Desejos. Eu fiquei muitos anos aí tentando aplicar a lei da atração e depois li cerca de 27 livros para realmente conseguir entender isso exatamente e já apliquei tanto em mim como os meus clientes de coach. Então, quero te convidar a conhecer. Aqui embaixo tem um botão para você clicar e conhecer o guia para poder te ajudar de uma forma mais simples a você realmente conquistar isso que você já deseja. Tá ok? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.